Atendendo a um chamado da Prefeitura e de diversas unidades acadêmicas da UNB, a Secretaria de Saúde do GDF, por meio do Núcleo de Saúde Ambiental da Asa Norte, iniciou uma campanha para eliminar potenciais criadouros do Aedes aegypti no campus da Ciribeiro. A ação durou dois dias. Os agentes inspecionaram pontos considerados críticos, como alas norte e sul do ICC e a colina. A gente faz uma ação preventiva para tentar erradicar os focos do mosquito da Aedes aegypti. Então, nós fazemos isso para que a gente traga um maior conforto e tranquilidade para a nossa comunidade. Seis agentes se dividiram entre os pontos solicitados e fizeram um pente fino em locais onde havia garrafas, lixeiras e até mesmo nas árvores e plantas. Larvas do mosquito foram encontradas entre esses bambus, próximo aos blocos da colina. Quando são encontrados focos em locais fixos, como caneletas e ralos, os agentes aplicam lavecidas para combater o mosquito. Mas a grande preocupação é no período de chuva. Aí, os cuidados precisam ser redobrados. Qualquer recipiente que possa acumular água, qualquer recipiente, independente do tamanho, pode ser uma tampinha de garrafa, ela pode se tornar um potencial criador do mosquito. Então, é por isso que a recomendação e a orientação nossa, nesse momento, é de que as pessoas, independente da condição, que ele esteja ali como profissional, ou como aluno, ou como cidadão, ele redobre a atenção e busque eliminar esses possíveis criadores. Ou seja, é possível a gente controlar assim, mas vai depender de cada um de nós. Música Música Música